O Campeonato Brasileiro de 83 começou no início daquele ano e no dia 27 de fevereiro, Santos e Flamengo jogaram no Morumbi lotado, com pouco mais de 111 mil pagantes. É o compacto que você vai ver agora. O Santos havia formado um bom time para 83, com Marola no gol, Gilberto, Joãozinho, Márcio Rossini, depois Toninho Carlos e Toninho Oliveira, Paulo Isidoro, Pita e Toninho Silva no meio campo. No ataque Camargo, nesse jogo entrou também o Serginho Dourado, Serginho Chulapa e João Paulo na ponte esquerda. O técnico do Santos, nessa época, era o Formiga. Na equipe do Flamengo, que jogou o desfalcado nessa partida, a gente tinha Raul no gol, Cocada depois Ademar, Leandro, Marinho e Júnior, Andrade, Hélder, depois Edson e Zico e no ataque Robertinho, Baltazar e Lico. O técnico do Mengão, nessa época, era o Paulo César Carpegiani. Márcio. Jogando por lá, Pita. Gilberto um pouco à frente. Pita passou e vai receber. Pita cruzando, vem Serginho pelo meio, saiu Raul. Vem todo o Santos para o campo de ataque, João Paulo. Boa, progressando João Paulo, Serginho se apresentando no meio. Tem chance ainda. Virou, pode fazer. João Paulo colocando Raul. João Paulo, pouco espaço para trabalhar, mas deu certo. Paulo Enzidoro. Nossa vanta é para Pita. Ganhou a parada. Opa, malando. Olha o Serginho com chance aí. Ando para fora, Júnior em última instância. João Paulo já vai pelo meio. A bola é para ele. Ele pode passar com condição. Aí, João Paulo. Hélder. João Zé ficou em cima. O rebote é de Paulo Enzidoro. Lançando para João Paulo. Ele pode descer em excelentes condições. João Paulo cruzando. O Serginho pode fazer. E gol. Serginho. Camisa 9 está aberto. Placar no Morumbi. Cruzamento perfeito de João Paulo. Agora o Serginho está deitando e rolando em cima do Leandro, hein? É, realmente. Nesse lance ele já estava batido. Olha o Zico, olha o Zico. Marola. Outra para Júnior. Pode até arriscar. Preferiu para Baltazar. Toninho Oliveira em cima. Baltazar virando. É um gol de Robertinho. Na falha da defesa do Santos. Robertinho desviou para o gol de Marola. Lá vai, Peter. É para João Paulo. As costas de cocada. Serginho. Serginho segundo para fora. Correu o Leandro. A bola foi desviada. Nossa, bateu no poste, hein? Chute muito perigoso. Sendo desviada a bola pela barreira. Quase, quase que o Marola se complica nesse. Paulo Isidoro. Boa recuperação. Serginho. Toninho Oliveira. É para Serginho. Calcanhar. João. Nossa. Que bola. Deu Serginho para o João Paulo. Paulo Isidoro. Pita. Tentou passar no meio. Conseguiu. Pita. Olha a chance. Raul. Chegou ali João Paulo também. Leandro tira. Boa defesa de Raul. Zico tomou larga a distância da bola. Mais uma barreira chegando. Marola pela direita do gol. Bola desviada. Pegou Marola. Chute forte. Defesa difícil para o goleiro do Santos. Paulo Isidoro na sobra. Deu a Serginho. A posição é boa. Serginho batendo. Olha o Toninho Oliveira. Que vontade. Vai lá pela ponte. 1 a 1 Santos e Flamengo. Paulo Isidoro. Serginho de primeira. Opa. Paulo Isidoro penetrou. Bora recuada. Pegou Raul. João Paulo. Zico. Toninho Silva. É para Serginho essa. Está difícil. Paulo Isidoro. No recuo. Serginho segundo. Saiu o goleiro. Dominou o batal. E é gol. Terginho segundo. Número 16. Amplia para o Santos do Morumbi. Apanhando a bola na falha da defesa do Flamengo. Dois para o Santos. Um para o Flamengo do Morumbi. Paulo Isidoro pede no meio. Gilberto foi lançado. João Paulo. Boa tabela. Gilberto cruzando. Isidoro tentando limpar o pênalti. Indiscutível o pênalti de Marinho. Quando penetrava para tentar o complemento. Tensão para a cobrança do pênalti. Serginho camisa 9 para bater. Autorizado bateu e é o terceiro. Terceiro do Santos do Morumbi. Serginho cobrando o pênalti. Sem nenhuma chance para o goleiro Raul. Santos 3. Flamengo 1 no Morumbi. Olha o Santos lá. Serginho com tudo lá pela ponta. Lá vai ele. João Paulo se apresenta no meio. Serginho passando. Serginho dando a João Paulo. João Paulo batendo. Defendendo o Raul. Lá vai Serginho. Chegou João Paulo. Virou tudo. Serginho segundo. Encostou também Isidoro. Olha a tabela com Serginho. Isidoro. Serginho outra vez. No meio. Pode bater. João Paulo para fora. Zico. Bom lançamento. Baltazar. Marola. Serginho na tabela com Paulo Isidoro. Tem João Paulo mais aberto ainda. João Paulo batendo. Raul ia dele. Lá vem Pita. Rolou mal. Mas há tempo ainda. João Paulo com Pita. Pita pode cruzar para Serginho. Penetrou. Bateu para fora. Serginho segundo. João Paulo passou mal. Zico. Zico tentando o cruzamento. Boa bola para Edson. Pode fazer. Bateu. E a gol. Grande jogada de Zico no cruzamento. Cruzamento para Edson. Ele enfiou o pé sem chance para Marola. Evitou bem a João Paulo. Zico. Olha a tabela com Leandro. Olha a chance do Flamengo. Para fora. Flamengo e Santos acabariam decidindo o título brasileiro de 83. Em dois jogos. Aqui no Morumbi, São Paulo. Santos ganhou de 2x1. E no Maracanã. O Peixe não resistiu a força do Mengão. De Zico e companhia. Aliás, especialmente de Adílio. 3x0 para o Rubro Negro. Terceiro título brasileiro do Clube da Gávea. E aí, a gente vai fazer.